Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando o casal tem mais de uma mutação sexo ligado Felipe, o que é uma mutação sexo ligado? Estou chegando agora a mutação sexo ligado é aquela cor de calopsita ou aquele padrão de calopsita em que dependendo do cruzamento que você faça, você consegue identificar o sexo dos filhotes pela cor ou pelo padrão dos filhotes, tá? E existem então três mutações sexo ligado, quatro, né? Mas a gente fala mais de três porque são as três mais comuns No vídeo de terça-feira essa semana eu falei sobre isso e hoje eu estou trazendo esse assunto de novo porque surgiu uma pergunta muito interessante sobre do caso de acontecer mais de uma mutação sexo ligada ali nas aves, o que vai acontecer com o resultado desses filhotes Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sino das notificações Tem muita gente com dúvidas sobre o sexo ligado e realmente não é fácil mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês que é se inscrever e ativar o sino porque toda vez que eu lançar um vídeo sobre esse tema você já assiste e depois você não vai precisar ficar escrevendo aqui nos comentários perguntando sobre o sexo ligado que eu não vou conseguir te responder num texto É complicado, eu preciso fazer vídeo e é por isso que eu estou no décimo vídeo sobre esse assunto Então se inscreve para você assistir todos os vídeos e aí você começar a compreender melhor nos comentários eu tirar só as dúvidas pontuais Então como eu expliquei no vídeo dessa semana, são quatro mutações sexo ligado Lutino, canela e pérola ou opalino, você pode escolher como você quer chamar e são as três mais comuns E a quarta mutação é o bochecha amarela sexo ligado Por que eu tenho que falar bochecha amarela sexo ligado e não só bochecha amarela? Porque existem dois tipos de bochecha amarela, sexo ligado e dominante Então, bochecha amarela sexo ligado também é uma mutação sexo ligado Essas quatro mutações, quando elas aparecem no pai e não aparecem na mãe Você tem filhote sexo ligado como eu expliquei no último vídeo Então, por exemplo, se você tem um pai que é bochecha amarela sexo ligado e uma mãe que não é bochecha amarela sexo ligado Você tem filhas, as fêmeas todas vão nascer com a mutação do pai bochecha amarela sexo ligado E todos os machos não vão nascer com a mutação do pai Vão nascer qualquer outra mutação Eles vão portar o bochecha amarela sexo ligado Então, eles podem ter filhotes bochecha amarela sexo ligado No último vídeo eu usei um exemplo para facilitar com a imagem E agora eu vou usar um exemplo aqui do plantel Porque depois desse vídeo surgiu uma pergunta sobre o que acontece se eu tiver um pai com várias mutações de sexo ligado e uma mãe com várias mutações de sexo ligado Então, eu vou exemplificar aqui com aves do meu plantel para a gente poder fazer aqui uma simulação e eu explicar melhor para vocês A regra clara e que precisa estar fixada na cabeça não tem variações de pensamento A regra é simples Se o pai tem uma mutação sexo ligado ou mais de uma e a mãe não tem as mesmas mutações sexo ligado do pai Todos os filhotes fêmeas vão nascer da mutação sexo ligado do pai E todos os filhotes machos não vão nascer da mutação sexo ligado do pai mas vão portar Essa é a regra, ponto Ah, mas o filhote macho vai nascer igual a mãe? Não existe, a regra não diz isso A regra diz macho, quando a fêmea não tem a mesma mutação do macho vai ter filhas com a mesma mutação Esquece filhote macho, esquece fêmea, a regra é essa Agora vamos usar um casal aqui para vocês poderem entender Digamos que eu acasalhe o Stantler, que é esse macho aqui Ele é pérola, mas ele já perdeu o perolado porque ele já é adulto A gente sabe que o pérola adulto macho perde as pintinhas, então ele fica assim todo liso Mas ainda tem ali umas manchinhas que a gente pode ver Então ele tem três mutações O pérola, o opalino, que é uma mutação sexo ligado Ele tem o canela, como vocês podem ver ele é amarronzado Então ele é pérola, canela e fundo branco Porque ele não tem lá a bochechinha laranja, ele tem o rosto branco Então ele é pérola, canela, fundo branco Fundo branco é mutação sexo ligado? Não Então já de cara já descarta essa Que essa não serve para a gente pensar em sexo dos filhotes A gente só pode pensar então no pérola e no canela Duas mutações sexo ligado no pai E a fêmea? Lembra-se que a fêmea não pode ter a mutação sexo ligado do macho Para poder gerar os filhotes sexo ligado Se ela tiver, a gente não sabe o sexo dos filhotes Só olhando o resultado da ninhada A gente precisa fazer um exame de sexagem nesses filhotes Então digamos que a gente cruzou o Stantler com essa fêmea aqui Que é pérola cinza, opalina cinza Então é nesse momento que confunde a regra na cabeça das pessoas O Stantler é pérola canela Vamos descartar o fundo branco porque não interessa para a gente hoje O Stantler é pérola canela e a fêmea é pérola Então a fêmea tem a mutação sexo ligado do Stantler Mas ela só tem uma mutação sexo ligado do Stantler Então o que a gente faz? Se ele é pérola e ela é pérola Pelo pérola não dá para a gente descobrir qual é o resultado do sexo desses filhotes Mas ele é canela e ela não é canela Então dá para a gente descobrir o resultado do sexo dos filhotes só olhando essa ninhada Todas as fêmeas vão nascer canela e todos os machos vão nascer cinza Não vão nascer canela mas vão portar canela Não interessa para a gente que os dois tenham a mesma mutação pérola O que interessa é que o macho tem uma mutação sexo ligado que a fêmea não tem E a gente esquece todo o resto e se concentra naquela informação ali Se fosse uma fêmea pérola canela aí esse casal a gente não ia conseguir descobrir o sexo dos filhotes Porque as duas mutações sexo ligado que tem no pai também tem na mãe Então não dá para descobrir A gente precisa que o pai tenha uma mutação sexo ligado pelo menos que a mãe não tenha Se o Stantler cruzasse com uma fêmea cinza por exemplo aqui a Jinx A gente teria então uma ninhada também sexo ligado Só que ao invés de só do canela Essa ninhada seria toda sexo ligado por duas mutações Pelo pérola e pelo canela Porque ele tem duas mutações sexo ligado que a fêmea não tem Então todos os filhotes fêmeas seriam pérola canela E todos os machos não seriam nem pérola nem canela Mas portariam as duas mutações Então usando esse exemplo aqui do plantel Espero que vocês tenham entendido um pouquinho Como funciona essa questão do sexo ligado Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações E curtir os vídeos porque ajuda muito aqui o canal E quem quiser saber mais, tirar mais dúvidas comigo Não quiser ficar esperando eu responder várias mensagens Às vezes eu levo semanas para responder Quem quiser mais conteúdo sobre calopsita Eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu curso Como cuidar de calopsita.com Lá tem mais de 40 aulas sobre calopsita Manejo, reprodução, mutação, outras aves também E você já faz parte do nosso grupo VIP de alunos E pode tirar dúvida comigo a toda hora Sobre qualquer tema que você precisar Tá legal? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Muito obrigado e até a próxima